Não é o mais forte e não é o mais inteligente que irá sobreviver no mercado, mas sim quem se adapta mais rápido às grandes mudanças do mercado. Você já parou para pensar que a Netflix faliu as locadoras? O Booking complicou as agências de turismo? O Google faliu as antigas páginas amarelas, inclusive as enciclopédias impressas? O WhatsApp está complicando as operadoras de telefonia? O Uber está complicando a vida dos taxistas? O OLX acabou com o classificado de jornais? O celular praticamente acabou com as câmeras fotográficas e suas revelações? O e-mail e a má gestão complicou os correios? O marketing de rede mudou a forma de comércio? Ou seja, o mundo evoluiu. E com ele também, a maneira de se viver, inclusive, de ganhar dinheiro? Qual é a mudança que você está enfrentando hoje? E qual estratégia que você está utilizando para sair mais forte dos momentos atuais? Pense nisso.